E agora vamos falar de trânsito porque a repórter Laila Pereira está na Avenida de Jaume Batista neste momento e traz informações ao vivo pra gente. Boa noite Laila, como é que está a volta pra casa hoje à noite? Boa noite Marcela, olha o trânsito aqui na Avenida de Jaume Batista está bem complicado. Muitos motoristas tentam fugir do congestionamento da Avenida Constantino Neri e fogem aqui pra, como válvula de escape, a Avenida de Jaume Batista. Mas encontram um veículo, um trânsito assim como o cinegrafista Anderson Luiz está mostrando um trânsito parado. Que essa é uma das principais vias de acesso do centro da cidade às zonas leste e norte da capital. Segundo Manaus Trans, passam em média, nos horários de pico aqui, quase 6 mil veículos por hora. E já que estamos falando de trânsito, agora no final da rádio, um caminhão tombou na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, próximo ao viaduto com a Torquato Tapajós. O motorista e o passageiro precisaram ser retirados pelo corpo de bombeiros. Apenas o passageiro foi encaminhado para o hospital João Lúcio com ferimentos leves. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Ao vivo da Jaume Batista na zona centro-sul aqui da capital. O Nacional fez hoje o último treino para a partida contra o Bahia e Salvador pela Copa do Brasil. E a repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo, Marcela. O Nacional e o Bahia duelam desde 66. De lá para cá foram sete jogos com quatro vitórias, uma derrota e dois empates a favor do Nassa, contando com o último jogo pela primeira fase da Copa do Brasil, que o Leão da Vila e o Tricolor ficaram no 0x0. Agora o Nacional já se prepara para o jogo da volta contra o Bahia. Mas dessa vez o time intensificou o treino, porque a partida vai garantir a classificação para a segunda fase da competição. A gente tem trabalhado bastante na estrutura da equipe, ou seja, tem melhorado a equipe. A cada jogo ela vem se portando melhor. Mas a equipe está tranquila, é um resultado que a gente sabe que não é fácil de alcançar lá dentro, mas nada é impossível. A decisão para a segunda fase depende do resultado da partida em Salvador. Se o Nacional empatar por 0x0, a classificação vai ser decidida nos pênaltis. Qualquer outro resultado com gols ou vitória, o Leão da Vila vai para a segunda fase. Eu conversei com um dos reforços do time, o atacante Lídio, e ele explica a expectativa de dar bons resultados em campo, já que no último jogo só conseguiu bola na trave. A expectativa é muito boa, sabemos da importância desse resultado lá em Salvador. Será um jogo importante, né? Pedir a Deus que dê mais um pouco de sorte, que aqui não aconteça de a bola entrar, e que lá em Salvador ela possa entrar e a gente trazer a classificação para Manaus. O jogo da volta entre Nacional e Bahia está marcado para quinta-feira na Fonte Nova, em Salvador, às 6h30, horário de Manaus. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E ainda falando de futebol, a Prefeitura começou nesta terça-feira uma série de reuniões para discutir as estratégias no período dos Jogos Olímpicos em Manaus. Seis partidas vão ser realizadas aqui pela primeira fase da competição. Duas no masculino e quatro no feminino. Participaram do encontro representantes de vários órgãos municipais. Uma adolescente de 15 anos grávida foi presa vendendo drogas na zona norte de Manaus. A repórter Laila Pereira acompanhou. Marcela, a polícia militar apreendeu uma adolescente de 15 anos grávida por tráfico de drogas no mutirão zona norte de Manaus. Os policiais chegaram até ela após denúncias dos próprios moradores da área. Com a adolescente estavam 38 trouxinhas de oxi, maconha e cocaína. No momento do flagrante, um outro adolescente, também de 15 anos, tentava comprar a droga. Os dois foram encaminhados aqui para a delegacia especializada em atos infracionais. Eu volto com você, Marcela. A seguir, TRE vai ampliar o número de poços para o cadastro biométrico na capital. E ainda, o abandono de mirantes que poderiam ser pontos turísticos da capital. Já, já. TRE vai ampliar o número de poços para o cadastro biométrico na capital.